Bom dia, eu sou o Caçula Tu, pessoal. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal, essa cachorrinha minha aqui da Racha Cheetos. Mel, melzinha, ela é uma cachorrinha muito doce, muito mansinha, da Racha Cheetos, ela é albina de um olho, ela tá muito sujinha, pessoal, e ela é porquinha pra caramba, ela gosta demais de fazer uma bagunça e eu banhei ela toda semana. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, nós vamos dar um banhozinho nela aqui no mês de outubro, nós vamos dar um banhozinho nela aqui agora, vai ter que dar feinha, pessoal. Ela tá muito maltratada, judiada, mas porque ela gosta muito de brincar na sujeira. É uma cachorrinha muito doce e albina de um olho, eu vou levar ela pra tomar um banho no pet ele agora. E, melzinha, vai lá. Mel, vem, ó. Mel, vem. Aí, pessoal, ela é uma cachorrinha da raça muito dócil, mansinha e calma, tá? Vem cá, vem. Vamos lá, vamos lá pro pet tomar um banho, vamos mais seu dono aqui. Aí, pessoal, vou pegar ela aqui. Nós vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho lá agora. Fala pro pessoal de casa aí que nós vamos tomar um banho no pet agora e vamos voltar totalmente bonitinho aqui esse oi albina aí, com a chuchinha, com os trenzinhos e voltar bem bonitinho, tá? Pessoal, vê a surpresa aí pra vocês verem como que ela vai ficar, tá? Você lembra como que a cachorrinha tava, pessoal? Então, vamos contar de um até três. Olha ela agora, pessoal. Surpresa. Ih, muito fofinho, né? Vamos relembrar aí agora como que ela tava, até que ela ficou linda, pessoal. Tá fofinha, né? Acabamos de ir no pet. Fiz minha barba e tozei ela também. Resolvi tosar, tá, pessoal? Ainda tá as mania, ó. Hã? Acabei de levar ela pro pet, ó. Eles limparam aí, deu uma... Deram uma limpadinha nela, pessoal. E... Eu mandei tosar ela. Preferi dar uma tosada nela. Ela ficou uma fofinha, ficou uma gracinha, né, pessoal? Vocês que gostaram aí, pessoal, ó. Ela tá cansada que nós acabamos de chegar do pet aí. Dá um joinha no meu canal aí. Se inscreve no meu canal aí. Ela tá... Fraquinha. É, limpamos aí, ó. Pusemos uma xuxinha aí. Que gracinha, pessoal. Aí que ela ficou lindinha. Fala um oi pro pessoal aí, pessoal. Fala um oi pro pessoal aí, ó. Mel. O nome dela é Mel, pessoal. E muito obrigado aí por estar vendo nossos vídeos aí, pessoal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá um joinha aí de satisfação aí. Se gostou, se não gostou. Do que que nós temos que melhorar, tá, pessoal? Muito obrigado aí por tudo, por estar olhando nossos vídeos aí. Deixar aquela grata sacadinha de vocês. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E deixa aí a sua opinião aí. Deixe seu comentário aí. Se gostou, se não gostou. E o que que temos que melhorar, tá? Um abraço aí. Tchau, tchau, tá, pessoal? Tchau, tchau, tchau.